12 horas e 26 minutos tem mais uma novidade da Avancar chegando aqui pra você. O Avancar e o Portal em Tempo vão deixar você conectado com as notícias do Amazonas, Brasil e do mundo. Basta um clique no link que você vai receber em seu celular e você já terá acesso ao mais dinâmico portal de notícias da Amazônia. Use o seu cartão Avancar e fique conectado a todas as notícias em primeira mão, porque com o Avancar você só tem a ganhar. E atenção a super promoção de Dia das Mães, que continua. Envie uma foto com a sua mãe pro número 999774642 e concorra a vários prêmios. As 5 fotos mais criativas aparecerão aqui no programa agora. Boa sorte! Use o seu Avancar com ele, você só tem a ganhar. 12 horas e 28 minutos, 26 minutos. O que eu falo agora, diretor? É o beijo que eu vou mandar, diretor? Quero mandar um beijo pra Dona Olga! Dona Olga! Cadê a foto? Cadê a foto, Dona Olga? Um grande beijo pra sua Dona Olga telespectadora assídua. Encontrei com Dona Olga no café da manhã de domingo lá na casa de Patrícia. Olha aí, todo mundo na movimentação. E a Dona Olga, que é uma pessoa que assiste o programa todos os dias. Olga! É Olga! É Olga, meu Deus! É Olga! É Olga! 12 horas e 28 minutos. E olha, deixa eu trazer uma informação pra você de polícia. Agora há pouco, um corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado pelo corpo de bombeiros, mergulhadores do pelotão fluvial. O repórter Vitor Gouveia tem os detalhes. É isso mesmo, esse jovem de apenas 15 anos acabou desaparecendo na tarde de ontem, na tarde de domingo, quando ele estava confraternizando com alguns amigos e ele acabou indo nadar. Quando ele foi nadar, ele sentiu câimbra e acabou se afogando. O corpo dele ficou desaparecido e só foi encontrado na manhã desta segunda-feira, foi encontrado aqui pelo batalhão fluvial do Corpo de Bombeiros. Quem vai explicar melhor essa ocorrência pra gente é o sargento Daniel Araújo, que acabou fazendo o resgate do corpo na manhã de hoje. Explica pra gente, por favor, sargento, como que ocorreu esse caso. É, em primeiro lugar, bom dia, né? Isso é uma ocorrência típica aqui da área mesmo, é onde o jovem foi competenciar com a família numa praia, ali no Tarumã Sul, começaram a brincar com o primo dele e resolveram, por bem, atravessar um curso d'água de torno de 80 metros. E eles iam nadando de uma árvore pra outra e assim pretendiam atravessar aquela distância. Mas ao se aproximar do destino onde eles pretendiam chegar, ele começou a entrar em pânico, sentiu bastante cansaço, isso relatado pelo primo dele, né? E não conseguiu alcançar o outro lado da margem. O primo dele já tentou ajudar, mas não conseguiu êxito. A equipe de mergulhadores foi acionada ontem à tarde, em cerca de 15 horas, né? Realizou um mergulho até às 21, né? Não obteve êxito. Pôs se tratando de uma área de mata de igapó, né? Uma área inundada lá, tem muita floresta submersa, né? E suspendeu a busca às 20 horas. Hoje pela manhã, 6 horas e 30 minutos, retornamos ao local e continuamos as buscas submersas. Cerca de 9 horas da manhã de hoje, obtivemos êxito e encontramos o corpo do Felipe de Souza de Santos. Então, fica a dica aí, se você não conhece os limites, não conhece o local onde você pretende praticar natação, não se expõe ao tamanho risco, ok? Obrigado, sargento. Então, essas são as informações repassadas aqui pelo corpo de bombeiros. O corpo do Felipe, ele foi encaminhado aqui para o batalhão fluvial, que fica no centro de Manaus, e logo após ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar pelos procedimentos cabíveis. Mas essa dica do corpo de bombeiros é importante. Se você não conhece o meio fluvial, você vai nadar, você vai se divertir com a sua família, não se arrisque, porque essas ocorrências são comuns aqui na nossa região. Volto com você aí no estúdio. 12 horas e 30 minutos, você que ligou para participar do sorteio do bolo da Bó Bó Tereza, a hora é agora. Aproveitando que a gente está aqui com o bolo, eu quero mandar um beijo para a Cristiane, a filha da Bebelzinha. Foto na tela. Cris, que está fazendo aniversário hoje, parabéns. Sua mãe é muito querida, viu, aqui na TV, viu? Só para lembrar você que tem do outro lado. A gente adora a Bebelzinha. Parabéns, Cristiane, que está fazendo 29 anos. Vamos para o bairro da União, não diga alô, diga bolo da Bó Bó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Alô? Bolo da Bó Bó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Ganhou! Fala com a nossa profissão. Pega a linha aí, 12 horas e 31 minutos. O programa da comunidade está terminando. Muito obrigada pela audiência. Socorro Sampaio, você está entre nós. Fala, Amazonas!